Na versão morena, mas na original Essa aqui pra você recordar Baby, meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa E eu não resisti, vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida vazia, sem graça Como o dia sem sol Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço um só segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Girei em torno Só de você Eu estou e sempre fui Apaixonada por você Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida vazia, sem graça Como o dia sem sol Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Fico perdida Amor, eu não te esqueço um só segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Girei em torno Girei em torno Só de você Eu estou apaixonada Como te esquecer Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida vazia, sem graça Como o dia sem sol Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Eu fico perdida Perdida